Comprei uma cera hidrossolúvel, faço a limpeza e aplico o talco na axila, mas quando vou puxar, os pelos não saem e a axila fica com aspecto de melado da cera. Poderia dar alguma dica? Meus pelos são grossos, pode ser esse o problema? A cera hidrossolúvel, ela pode ser utilizada em pelos grossos também, não é esse o problema. A primeira coisa que você tem que fazer quando for aquecer a cera hidrossolúvel, ela ficou no ponto de mel, antes de você utilizar a cera, precisa mexer bem a cera. Por quê? Dentro da cera hidrossolúvel tem alguns ativos e esses ativos, quando a cera esfria, eles ficam concentrados no fundo da cera. Então, eu preciso mexer pra que esses ativos sejam misturados antes de eu utilizar ou antes de eu fazer a separação individual. Se eu for fazer a separação pra guardar nos potinhos, eu tenho que aquecer por total a cera, misturar bem a cera e fazer a separação individual. Outro ponto que precisa ser analisado. Se você utiliza esse papel furadinho, você tem que utilizar ele do lado que está mais furadinho. Esse lado é mais fechadinho. Separando os lados, esse lado aqui tá mais fechadinho e esse aqui tá mais furadinho. O lado que os furinhos estão maiores é o lado que você vai fazer o melhor arranque. Se for um papel liso, você pode utilizar de qualquer lado. O talco não pode utilizar muito, ele só serve pra tirar a umidade da pele. Quando for passar a cera, é camada fina. Você coloca o palito na pele e vai arrastando a cera. E a axila, o ideal é ter alguém pra te ajudar, porque fazer sozinha já é uma região difícil. A pele nessa região precisa ser bem estirada. O estiramento, ele precisa ser feito ao máximo, pra que não tenha lesão, a pessoa não sinta tanta dor. E na hora que for puxar, consiga arrancar o máximo de pelos. Então, precisa analisar o que está sendo feito de errado.